Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Vou iniciar mais um vídeo, hoje vai ser do meu sábado e espero que vocês gostem. Então vambora pro vídeo. Então gente, eu resolvi começar a gravar agora, né? Hoje é sábado, não fui pra roça, estamos em casa. Aí vou arrumar a casa, né? Passar uma vassourinha na casa, porque a casa nem tá tão suja. Vou passar uma vassourinha e vocês me acompanhem aí. Vou lavar uma roupa, porque é dia de lavar a roupa do marido, né? A roupa do serviço. Aí eu vou lavar a roupa do serviço dele, que já tem uma aqui, já botei até água. Tem uma aqui, porque eu não lavei quarta-feira, né? Tem uma muda de roupa aqui e vou esperar ele chegar no serviço pra poder lavar a outra logo tudo junto. Né? Vou aproveitar o sol, porque tá um solzão. Aí eu vou esperar ele chegar, aí eu pego e lavo tudo junto. Aí tô cozinhando feijãozinho aqui pro almoço. Tem uma carne temperada ali, deixa eu pegar pra vocês verem. Então gente, aqui ó, tem uma carninha temperada. Deixa focar, aí ó. Temperei a carninha com alho, eu piquei o alho, botei o orégano, o sal, né? E a carninha tá aqui temperada, né? Vou ver como que eu faço ela, se eu faço frita, se eu faço frita assim inteira, se eu faço picadinho. Não sei o que que eu vou fazer com ela. E tô cozinhando feijão. Agora eu vou abrir aqui a panela pra ver como é que tá. Pra colocar mais água, né? Pra terminar de... De cozinhar. Que já é onze e pouco. É onze e pouco já. E eu tenho que varrer a casa ainda, porque é meio dia e o marido chega do serviço. Aqui gente, como é que tá? Não cozinhou ainda, ó. Não tá cozida ainda. Tá quase cozida. Coloquei aqui, ó. No feijão, ó. Orelha. Orelha de porco. Gosto muito, gente. No feijão. Dá um gostinho. Aí eu vou botar o feijão ali pra terminar de cozinhar. E quando terminar de cozinhar, não. Pra dar mais uma cozinhada. E vou colocar... Aqui gente, ó. Vou colocar calabresa também. No feijão. Né? Pra cozinhar. Então gente, ó. Já coloquei o feijão aqui no fogo. O feijão tá assim com essa corzinha, porque eu coloquei uma colher de colorau. Eu gosto de colocar uma colher de colorau. E só porque eu comecei a gravar, gente. Agora tem um som ligado. Aqui a calabresa. Né? Vou colocar a calabresa aqui também. Pra cozinhar junto com esse feijão e essa orelha aqui. Feijão fica delicioso assim, gente. Aí eu botei a orelha, botei a calabresa. E coloquei um pouco de colorau. Agora eu vou botar a pressão. Aí agora... Agora eu vou colocar a pressão e vou deixar cozinhar. Coloquei, gente. Coloquei a pressão. Vou deixar cozinhar. Essas panelas tá aqui puras, porque eu vou usar... Que eu vou fazer arroz e fazer a comida, né? Deixa o feijão cozinhar, enquanto eu vou dar um jeito na casa. Não vai dar pra me mostrar, porque começou o sonzinho. Aí vai dar direitos autorais, tá? Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou a casa aqui. Aqui, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Olha o que que eu fiz. Uma conserva. Ai, virei aqui. Tá mal fechado, ó. Molhou a minha mão. Vou ter que lavar. Olha o cheiro da pimenta. Vou ter que lavar, né? Porque... Olha aqui como molhou aqui dentro. Eu fiz, gente. Uma conserva de... De pimenta. Um molho, né? Que a gente fala molho de pimenta, ó. Fiz... É... Meu filho pegou lá na casa do meu tio. Aí fiz, né? Botei um... Piquei dois alhos e botei aqui também, gente. Feijão tá quase pegando a pressão ali. Só mostrar essa pimentinha a vocês aqui, ó. Gente, o feijão já cozinhou. Olha como tá esse feijão. Cozidinho. Olha pra isso. Não dá nem pra ver direito por causa da fumaça, né? Cozidinho, ó. Prontinho. Prontinho, gente. O almoço ficou pronto. Aí, ó. Uma maionese. Uma maionesezinha. Aí fiz... A carne. Já fritei, né? Fritei a carne com cebola. O arroz também ficou pronto. E o feijão, gente, ó. Então, o nosso almoço está pronto. Encheu? Oi, gente. Comecei a gravar ontem, né? Mostrei o almoço pra vocês. Mas parei de gravar porque não tinha mais como gravar por causa do som da casa do vizinho. E... Hoje já é outro dia. Nós vamos fazer a noite do pastel, né? Vou tirar a carne moída da geladeira aqui. Aí, mais tarde, quando eu for fazer, vou mostrar tudo vocês. Bom, gente. Vou começar a fazer o pastel. Já fiz a carne, né? Cada um faz a sua carne da sua maneira. Por isso que eu não mostrei, né? Fiz um recheiozinho de carne moída. E agora eu vou estar aqui amassando. Fiz um recheiozinho de carne moída. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal